Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai ser sobre as diagonais de um polígono. Então acompanha comigo no slide. Bom, o que são os polígonos que nós vimos na aula passada? São essas figuras geométricas que tem duas dimensões formadas por segmentos de reta, certo? Então entre os elementos do polígono, dos polígonos vão estar quem? Os vértices que nós vimos na aula passada, os lados, as diagonais, não foi? E as diagonais de um polígono elas vão ser os segmentos de reta que ligam dois de seus vértices não consecutivos. esse conceito também nós vimos na aula passada. Então essas imagens a seguir aí mostram as diagonais de alguns polígonos, né? Em preto, estão vendo aí? Observe que o triângulo não tem diagonal, né? Porque não tem como a gente traçar aí um segmento de reta que vai de um vértice ao outro, né? E não seja confundido com o próprio lado, né? Do triângulo. Então a gente não consegue traçar diagonais no triângulo, ele é um polígono diferenciado, né? Por isso, no nosso quadrado aí quantas diagonais nós temos? Duas, né? E aí nós vamos ter o pentágono, vamos ter o outro polígono também aí que tem seis lados que a gente chama de hexágono, né? Então observe que nós temos muitas diagonais aí. Quanto mais vai aumentando aí, né? A quantidade de lados, a quantidade de diagonais também vai crescendo, certo? Então observe que o número de diagonais, né? Como nós falamos, aumenta, né? Quando nós também aumentamos o número de lados. Observe lá que o triângulo, né? Ele possuía zero diagonais, né? Nenhuma. O quadrado já possuía duas, né? O pentágono já tinha cinco e o hexágono já tinha nove diagonais. Então encontrar uma relação, né? Que consiga interligar esse número de diagonais de um polígono e seu número de lados não é uma tarefa muito fácil, né? Já que ela parece nem existir, né? A gente não consegue enxergar, né? Ali, numa primeira leitura, né? No entanto, essa relação, ela existe sim, né? E depende do número de diagonais que partem aí de um único vértice do polígono. Então nós vamos entender como é que constrói essa relação. Bom, na imagem a seguir aí, nós vamos observar a quantidade de diagonais que saem do vértice A, tá? Dos polígonos que aparecem em destaque aí. Observe que no quadrado sai apenas uma diagonal do vértice A, certo? No pentágono nós já temos duas diagonais saindo do vértice A e no hexágono nós já temos três diagonais saindo do vértice A, certo? Então observe aí que dependendo da quantidade de lados nós podemos ter mais de uma diagonal, né? saindo de um vértice de um polígono. Bom, então essa imagem a seguir aí vai mostrar as diagonais que partem aí do vértice A, né? De um decágono, né? Um polígono com dez lados, certo? Observe que essa figura geométrica, ela possui dez lados, né? E de cada vértice aí partem sete diagonais. Estão vendo isso, gente? Então muitas diagonais saem de um único vértice, né? A partir do momento que a gente observa que essa quantidade de lados do polígono cresceu, certo? Bom, então aqui nós vamos ver uma tabela que relaciona o número de lados da figura e o número de diagonais partindo de um mesmo vértice. Então quando nós temos um quadrado, observe que nós temos uma diagonal partindo aí de um único vértice, certo? Quando nós temos um pentágono, né? Que é um polígono de cinco lados, nós temos duas diagonais saindo de um vértice, né? E quando nós temos um hexágono, que é um polígono de seis lados, nós temos três diagonais saindo aí de um mesmo vértice. E quando nós temos um decágono, que é um polígono de dez lados, nós temos sete diagonais saindo aí de um único vértice. Então note que o número de diagonais partindo de um mesmo vértice é sempre igual, gente, ao número de lados, né? Do polígono menos três, certo? Então, se o lado do polígono for representado por n, né? Se nós chamarmos a quantidade de lados aí do nosso polígono de n, o número de diagonais partindo de um único vértice, que nós vamos chamar de dv, vai ser igual a n menos três, certo? Bom, então o número total de diagonais, né? De um polígono, ele pode ser obtido a partir da seguinte expressão. Nós vamos relacionar aí o número de diagonais, né? De um polígono total aí, relacionar com a quantidade de diagonais que partem de um único vértice que nós vimos que é dado por n menos três. Então nós vamos fazer n menos três, né? Que é o número de diagonais que saem de um único vértice, vezes n, que é a quantidade de lados, né? Desse polígono, tudo isso dividido para dois. Em outras palavras, né? O número de diagonais de um polígono sempre vai ser o produto entre o número de lados, né? E o número de diagonais que partem do mesmo vértice dividido por dois. Então essa relação vale para todo polígono convexo, né? Então sempre que a gente quiser descobrir o número de diagonais presentes nesse polígono, nós vamos usar essa relação. D é igual a n vezes n menos três, dividido para dois. Lembrando que quando a gente for usar essa fórmula, nós devemos resolver primeiro, né? A operação que aparece dentro do parênteses. Então vamos observar um exemplo aí? Bom, no primeiro exemplo nós temos qual o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados, gente? E nós temos uma outra pergunta também nesse exemplo. Quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? Então vamos lá usar a nossa fórmula que nós conhecemos agora há pouco? Bom, não é necessário a gente desenhar essa figura, né gente? Para a gente responder uma questão dessa. Uma figura com 40 lados para a gente desenhar a mão, né? É uma construção muito difícil, né? Uma construção assim muito delicada. Então para encontrar esse resultado, né? Da primeira pergunta que aparece no nosso exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos observar qual é a primeira pergunta. Qual o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa relação aí que nós observamos no slide anterior, né? Que o número de diagonais de um polígono é dado por n, onde n representa o número de lados, certo? n vezes n menos 3 dividido para 2. Bom, se nós queremos encontrar o número de diagonais de um polígono de 40 lados, então quer dizer que o nosso n vai ser igual a quanto? Igual a 40, certo? Então onde tiver n nós substituiremos pelo número 40? Então vai ficar 40 vezes 40 menos 3, tudo isso dividido para 2. Muito bem, o que a gente vai resolver primeiro? A operação que aparece dentro do parêntese. Bom, se dentro do parêntese nós temos 40 menos 3, 40 menos 3 é igual a 37, 37, certo? Bom, 40 vezes 37 é o que nos restou agora. Então o que a gente vai fazer agora, gente? Primeiro nós vamos multiplicar, tá? Em cima, realizar esse produto aí de 40 vezes 37. 40 vezes 37, acompanha aí na sua tela, nós temos 1480, certo? 1480. Agora para a gente descobrir o número de diagonais, o que a gente vai fazer? Dividir esse valor por 2. Muito bem. Então 1480 dividido para 2 é igual a 740. Isso quer dizer que um polígono de 40 lados possui exatamente no seu interior 740 diagonais. Legal, né? Muito bem. O que a gente precisa fazer agora? Terminamos a questão? Ainda não. Para encontrar o resultado da segunda pergunta, a gente tem que fazer alguma coisa ainda, né? Vamos observar qual é a segunda pergunta? Quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? Observe que essa é uma pergunta diferente, certo? Imagina um vértice qualquer lá do nosso polígono, que é um encontro de dois segmentos de reta aí, né? Que formam os lados desse polígono. Nós vamos pensar em quantas diagonais saem de um único vértice, né? Desse polígono aí de 40 lados. Para a gente fazer isso, gente, vamos usar aquela relação lá que nós construímos, né? Nos slides anteriores, que diz que o número de diagonais que partem de um único vértice de um polígono é igual a n menos 3, certo? Muito bem. O que que é esse n? n vai ser o número de lados, não é isso? Se esse polígono tem 40 lados, então o número de vértices, o número de diagonais que partem de um único vértice vai ser dado por 40 menos 3. Onde tem n, substituiremos pelo número 40. Então, a quantidade de diagonais que partem de um único vértice vai ser igual a 37. Muito bem. Então, no polígono de 40 lados, a quantidade de diagonais que partem aí de um único vértice é igual a 37. Então, conseguimos finalizar o nosso exemplo, né? Nós temos, então, 740 diagonais no total nesse polígono e 37 diagonais partindo de um mesmo vértice. Muito bem. Vamos para mais um exemplo? Temos, então, o exemplo de número 2. Olha a sua pergunta desse exemplo. Qual o número de lados de um polígono que possui 25 diagonais partindo de cada vértice? Observe que agora eu não quero a quantidade de diagonais, agora eu quero a quantidade de lados. Eu sei que nesse polígono existem 25 diagonais partindo de um único vértice. Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui? Qual é a relação que eu vou utilizar? A relação que eu vou utilizar é a relação que informa a quantidade de diagonais que partem de um único vértice, certo? Então, no lugar de n aí, ó, eu não vou substituir número algum. Por quê? Porque n é exatamente o valor que eu procuro, né? A incógnita aí que eu quero descobrir. O que que eu tenho aqui na minha questão? Eu tenho esse dv, né? Esse dv, gente, é exatamente a quantidade de diagonais que parte de um único vértice, que é a questão em forma aí que são 25, né? Então, no lugar de dv eu vou colocar 25. Então, eu formei aí uma equaçãozinha, né? Polinomial de primeiro grau, né? Que você já sabe como resolver, onde a incógnita aí é a letrinha n. Então, nós vamos pegar esse 3 aí que tá negativo, né? Lá do, no segundo membro da igualdade, nós vamos trazer ele pra frente pro primeiro membro positivo. Então, vem pra lá o 3zinho positivo junta com 25 que já tinha lá no primeiro membro da nossa igualdade. Então, nós temos n, né? Aí, que ficou do lado lá do segundo membro e nós temos no primeiro membro 25 mais 3. Sabemos que 25 mais 3 é igual a 28. Então, quer dizer que 28 é igual a n? Muito bem. Então, quer dizer o quê? Que o número de lados desse polígono é igual a 28, certo? Então, nós temos um polígono de 28 lados que, de cada vértice, né? Partem 25 diagonais, certo? Muito bem. Então, vamos retomar aí o que é que nós estudamos na nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje aí, nós estudamos o quê? Sobre as diagonais de um polígono, certo? Nós aprendemos como calcular essas diagonais, né? Partindo de um mesmo vértice e aprendemos também aí como verificar seu número total de diagonais, não foi mesmo? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo essa aula, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos de diagonais que nós trouxemos aqui nesse vídeo tão curto, né? Mas que é um vídeo aí que consegue trazer para vocês as informações necessárias desse conteúdo. Se você quer assistir novamente essa aula para tirar alguma dúvida, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. E se você quer tirar alguma dúvida específica, entre em contato com o seu professor lá da sua escola, que ele vai estar disponível, né? Para tirar essa sua dúvida aí a respeito dessa aula. Então, não deixe de assistir também as nossas próximas aulas e até mais!